Vejo as horas no AP, beat, tenho sal, se tá pingando meu drip Vinte e quatro quilatos na minha chance, eu tô chique Yeah, shouty drop that shit, vé Vejo as horas no AP, beat, tenho sal, se tá pingando meu drip Vinte e quatro quilatos na minha chance, eu tô chique Yeah, shouty drop that shit, vé Vejo as horas no AP, beat, tenho sal, se tá pingando meu drip Vinte e quatro quilatos na minha chance, eu tô chique Yeah, shouty drop that shit, vé Bloquei pras casinha, joga umberloco alto Já ganhei de longe, loira, só com kit raro Lifestyle flex, meu pé vem por max Quilo pá de ski, tão congelada quanto a neve Flow com um bebê hard drip, aqui é só meu soma Chama suas amigas, vamo puxar lá pra goma Assim que funciona, se não vai ser minha dona Mas se quiser postar uma história e me menciona Beat, pra desse ice, I pay the price Facão no pé, tô nice, pros olho gordo nem salve Hoje é dia de baile, e a shouty fica louca Jacaré no pano, isso é pros bico, cala a boca It's all about the love, mesmo sendo complicado Perco noites de sono, prefiro sonho acordado Os cria lado a lado, com a falcão no enxame Meus bico come poeira, sabe o que é passar, bechando Vejo as horas no AP, tem o sal, se tá pingando meu drip 24 quilatos na minha jeans, eu tô chique Yeah, shouty drop that shit Vejo as horas no AP, tem o sal, se tá pingando meu drip 24 quilatos na minha jeans, eu tô chique Yeah, shouty drop that shit Vejo as horas no AP, tem o sal, se tá pingando meu drip 24 quilatos na minha jeans, eu tô chique Yeah, shouty drop that shit Fé Tchau 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 Tchau